Fernando de Noronha. Uma viagem pra relaxar-se, conectar com a natureza e noronhar-se. Nada poderia dar errado num passeio desses, né? Mas tudo pode mudar quando você descobre que perdeu o celular e os documentos por lá. E não foi no hotel, num restaurante ou na rua, não. Foi em alto mar. Isso aconteceu com a médica Luna Costa, do Rio de Janeiro. No dia 6 de maio, ela tava fazendo um passeio de canoa havaiana quando perdeu o telefone, cinco cartões de crédito e a carteira do Conselho de Medicina. Meu marido ofereceu uma recompensa de 10 mil pra quem achasse o telefone. Vocês acham que ela foi muito inocente em acreditar que ia conseguir reaver o telefone e os cartões, não é? Mas, contrariando as nossas expectativas, ela conseguiu recuperar os objetos e nem precisou dar dinheiro a ninguém. Ela contou que isso é algo impossível pra quem mora no Rio. Super te entendo, Luna, eu também moro aqui. Os objetos foram encontrados a seis metros de profundidade. O condutor de visitantes, Dodu Souza, explicou que ficou sabendo que a Luna tinha perdido as coisas dela. E quando tava levando um outro grupo pra um mergulho, uma das turistas viu o aparelho no fundo do mar. Ele então mergulhou também e conseguiu recuperar tudo. Depois, o Dodu fez um vídeo avisando que tinha achado os objetos e postou nas redes sociais. E em pouco tempo recebeu informações sobre a dona dos achados. Por um acaso, uma amiga do Dodu tava indo pro Rio de Janeiro e ele pôde enviar os pertences da Luna em segurança. A médica recebeu o celular e os documentos no dia 14 de maio. O aparelho foi pra manutenção. E ela disse ainda que foi importante rever os cartões e o documento de identificação médica. Ainda dá pra acreditar na humanidade, né, gente? Pra rever essa história em detalhes, acesse o G1 ou baixe o nosso app.